Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te abençoe muito e a sua família também. Nós estamos nesta fé, propósito de fé. Meus projetos de conquistas para 2013, esse é o ano da pesca maravilhosa para nós. E que nós estamos caminhando para águas profundas. Estamos mesmo. O milagre da pesca maravilhosa aconteceu em águas profundas e nós entendemos que quanto mais nos aprofundarmos em Deus, mais abençoados nos tornaremos. Então, estamos buscando ele continuamente. Hoje, a primeira reunião acontece às sete da manhã em São Paulo, depois em todos os templos, às nove, quinze, dezenove e trinta. Domingo, nós vamos realizar em todos os templos o quinto jejum dos meus projetos de conquistas para 2013. Nós passamos o domingo todo em oração e em jejum. E o resultado é o que você acompanha. Pessoas muito abençoadas, vitoriosas, vencendo, porque quem planta em Deus é abençoado. É impossível uma pessoa plantar e não colher em Deus. Quando ela planta em Deus, ela colhe. Quando ela planta no Espírito. Entendeu? A Bíblia diz que quem planta no Espírito colhe vida, mas quem planta na carne, destruição. Então, nós temos plantado no Espírito. E temos sido muito abençoados e Deus tem te chamado para isso. Se você está nesse propósito, não quebra. Se você está fora dele, ainda que está ardido, entra. Vem buscar a Deus. Vem buscar a Deus. Dê condições. Nós ainda estamos no começo do ano. Dê condições para Deus te abençoar. Longe de Deus não tem vitória. Se aproxime de Deus e Ele vai se aproximar de você. Olha o que diz aqui, em Gênesis 26, no 12, vamos até o 16. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na época, enchendo-os de terra. Então Abimelec pediu a Isaac, sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. E sabe como tudo isso começou? Com Isaac pensando em ir para o Egito. Porque essa terra entrou em crise. A terra de Canaã entrou em crise. Fome, seca. E quando Isaac viu aquilo, ele pensou, vou dar um tempo no Egito. E Deus veio e disse, não, você não vai não. Fica. Que eu vou te abençoar nessa terra seca. Nesse lugar que parece que é impossível dar alguma coisa. E que você está vendo, ouvindo, só falar de crise, de dificuldade. Gente passando fome aqui, empobrecendo de lá. E morrendo aos poucos. Eu vou te abençoar com você. Se você me obedecer, com você vai ser diferente. Você vê que quando uma pessoa obedece a Deus, o resultado na vida dela é outro. Às vezes as pessoas, elas passam uma vida correndo de lá para cá em busca da bênção. Mas na verdade, ela pode ser a própria bênção, obedecendo a Deus. Se a bênção estiver com a pessoa, onde ela colocar os pés? Onde ela colocar as mãos? Vai haver vitória. Isso é bíblico. Entendeu? Se você obedece a Deus, a bênção do Senhor passa a estar com você. E com a bênção de Deus, tudo vai fluir. Ele ficou e teve a coragem de obedecer, manifestando a fé. De pegar a semente e lançar numa terra que não estava produzindo para ninguém. Mas ele confiou que Deus disse que com você vai ser diferente. Como ele obedeceu, foi mesmo. Aliás, foi mais. Porque na situação que estava Canaã, se ele tivesse tido um resultado de 50%, ele já estava vivendo um milagre. Entendeu? Ele teve de 100%. 100%. 100%. Se ele tivesse colhido 50% do que ele tinha plantado, ele já tinha vivido um milagre. Mas quando uma pessoa obedece a Deus, Deus surpreende mesmo. Vai muito além. Sempre vai além. Ele faz infinitamente mais. Além do que ela pediu, do que ela pensou. Ele colheu 100 vezes mais numa terra de crise. Então, é para você ver que o que falta na vida de muita gente é a bênção de Deus. Se ele tivesse olhado para os sentidos dele, se ele tivesse cedido aos sentidos dele, da visão, da audição, ele não teria plantado. Se ele tivesse ido pela carne, ele não teria plantado. Porque ele devia estar ouvindo de noite, sobre a crise, sobre a fome. Para onde ele olhava, era seca. Mas com ele, aconteceu diferente. Porque ele tinha a bênção de Deus. Então, ele viveu um milagre. Deus operou um milagre. Ele não teve nenhuma perda. Nenhuma perda. Nenhum prejuízo. Só lucro. E numa terra onde tinha gente empobrecendo, ele ficou, diz a Bíblia, riquíssimo. Numa terra onde tinha gente perdendo de todos os lados, ele ficou rico. De maneira, de forma que os moradores daquela terra, os filisteus, começaram a invejá-lo. E não só a invejar, a trabalhar contra ele. Porque aquilo revoltou os moradores dali. Espera aí, esse estrangeiro está tendo sucesso, está produzindo e está prosperando na nossa terra enquanto a gente está morrendo aqui, aos poucos. Estamos morrendo aos poucos. Invejaram, tentaram atrapalhar a vida dele, indo lá e fechando, entulhando os poços dele. Porque você sabe, sem água como é que faz, não tem como. Então, eles tentaram impedi-lo de crescer, tirando a água dele. E é impressionante quando uma pessoa decide ser uma vencedora na vida. Ah, não desiste. Ele não desistiu. Ele obedeceu a Deus, ele não foi embora para o Egito. Ele plantou, ele prosperou, porque Deus honrou a obediência dele. Deus honra pessoas obedientes. Os filisteus foram lá entulhar os poços, ele desentulhou. E sabe o que ele fez mais? Cavou mais. A coisa estava tão feia que eles já estavam mandando ele sair. Olha, sai da nossa terra porque você já é mais poderoso que a gente. Você cresceu na nossa terra. Mais do que nós. Você já passou a gente. E eu creio que é isso que Deus está falando para você. Obedeça a Deus. Ouça a voz dele. Tenha o entendimento. Que às vezes... Por favor, entenda. Às vezes na tua cabeça, é aquele ponto, é aquele negócio, é isso, é aquilo. Quando a bênção está naquele ponto, a bênção está naquele lugar, a bênção está com a pessoa. Ou está ou não está. Quando a pessoa obedece a Deus, ela passa a andar em bênção. Em bênção. E onde ela pisa, ela leva a bênção. Onde ela toca, ela leva a bênção. Tudo que ela faz, passa a prosperar. Busca a bênção de Deus através da obediência. Obedeça a Deus. E Deus vai te abençoar. Obedeça. Se tem gente te invejando, confia em Deus. Tem gente entulhando seus postos, tentando te prejudicar, continua, desentulha e continua. Tem gente tentando te prejudicar, te mandando sair. Não se submeta às pressões. Continue confiando em Deus. Ele não só desentulhou os postos, como ele cavou mais. O espírito da vitória estava sobre ele. Por quê? Porque ele obedeceu a Deus. Se ele fosse olhar, se ele cedesse ao que ele estava vendo, ele teria desobedecido. Ele teria ido embora para o Egito mesmo. Mas ele confiou na palavra do Senhor. Aprenda a confiar naquilo que Deus fala. Fica com a palavra de Deus. Se você ficar com Deus, tudo vai passar a andar na sua vida. Isso é a palavra de Deus para você. O que falta na vida de algumas pessoas é parar para ouvir a Deus e obedecer. E as coisas vão fluir. As coisas fluíram na vida do Isaac. Porque ele obedeceu a Deus. E a Bíblia diz que tudo deu certo para ele porque o Senhor o abençoou. Tudo vai passar a dar certo na tua vida a partir do momento que o Senhor te abençoar. E como é que ele vai te abençoar? Se você o obedecer. Se você o obedecer. Obedeça a Deus. E você vai atrair para a sua vida a bênção. Obedeça. E a bênção do Senhor vai te acompanhar. E não para. Tem gente invejando, entulhando os pós, desentulha, cava mais. Não desista, não ceda às pressões. Em nome de Jesus. Ele foi abençoado em 100%. Ele teve 100% de resultado. E enquanto tinha gente empobrecendo de tudo quanto era lado, ele estava enriquecendo e ficou muito rico. Muito rico. Ele foi muito abençoado. E ele construiu a história dele, através da fé dele. Porque ele era o filho do Abraão. Mas aqui está uma pessoa que não passou a vida à sombra do pai, à sombra de alguém, da fé de alguém. Alguém que manifestou a fé. Ele manifestou a fé. Ele manifestou a fé. A fé dele. Isso aqui foi resultado, fruto da fé dele. Foi fruto da fé do pai dele, não. Era maravilhoso, certamente. Ele devia se sentir honradíssimo em ser filho do Abraão. Mas ele tinha que ter as experiências dele com Deus. Ele teve. E foi muito abençoado. Ele construiu a história dele de sucesso. E Deus quer que você construa a sua. Obedeça a Deus e a bênção do Senhor te acompanhará. E nada vai te segurar. Tudo vai fluir na sua vida. Se você crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Dona Fátima, a senhora já participou dos propósitos de fé que o Ministério da Mudança e de Vida realiza? Sim, todos eu participo. O que aconteceu no último que a senhora participou no propósito da mudança? Então, eu venho colocando sempre e nesse último, assim, eu tive a ajuda dela, que eu coloquei ela também. Sobre uma enfermidade da vida dela, né? A Ana Eduarda. Isso, a Ana Eduarda. Que ela começou a ter esse problema aos dois anos de idade. Uma asma, né? A gente, assim, só ouvia dos médicos uma sentença assim, olha mãe, ela vai, adolescente ela vai ter isso, quando ela crescer ela vai ter isso, é, pela, o histórico familiar, é, é uma, é hereditário, isso é para toda a vida. Ela só vai tomar a medicação, a gente vai fazer o tratamento, mas é só para amenizar, né? Mas não tem cura. E a gente vinha, toda vez que ia lá, ouvia isso, e tinha uma melhora aqui, uma melhora aqui, aí eles passaram uma medicação lá para ela usar, ela teve uma melhora, que foi, é, nesse um ano que ela estava usando. De junho para cá ela começou a ter crise, voltou a ter as crises dela, assim, uma em cada mês. E as crises eram muito fortes, né? Que os médicos falavam assim, mãe, você sabe que a asma pode levar uma criança para a UTI e ir até a óbito. Se você não, se você estiver num lugar distante, não tiver medicação, você não consegue nem chegar no hospital. De tão mal que ela ficava. E aquilo me entristecia muito, eu saía de lá arrasada, toda vez que começava a crise eu já entrava assim, em desespero, mas ao mesmo tempo, uns dias ela orava, e ela mesmo em crise falava, mãe, eu já estou curada, eu não tenho asma, eu não tenho, e mesmo em crise. E agora começou a campanha, neste ano, né? A gente veio numa quarta-feira, aqui na igreja, a hora que a gente saiu da igreja, ela teve uma crise daquelas, que fazia muito tempo que ela não tinha, que precisou tomar medicações fortes, a gente passou no hospital, o médico novamente questionou, mãe, se você não chega a tempo, você poderia ter perdido ela. Aí no sábado, no sábado ia iniciar a campanha. E aquilo quis me desestruturar, mas eu disse, não, isso aí se levantou, é para mim mostrar a minha fé a Deus, né? E eu vou fazer diferente, tanto que o senhor vinha batendo nisso, falando assim, tem que ser diferente, tem que ser diferente. E eu começava a campanha, nos 15 dias eu ainda não tinha colocado nada nos meus propósitos, não escrevia nada. Depois que eu ia colocar, e nesse, eu já saí da igreja com ele escrito, eu e ela, o que a gente queria, né? Que a gente não queria levar mais essa asma para o próximo ano. E ela faz um exame, começou a fazer um exame, todo ano ela tem que fazer para acompanhar a evolução da asma, se aumentou, se diminuiu, como que está para adequar a medicação deles lá. E a gente foi no médico, esse mês de dezembro, chegando lá, a médica falou, a mesma história de sempre, mãe, você vai ter que aprender a conviver, isso é para o resto da vida, às vezes na adolescência melhora, ou então permanece, a gente vai mudando as medicações, vai aumentando as doses, e são doses que engordam ela, ela também não queria mais, e as crises é assim, você vai ter que se habituar. E ali dentro eu falei, eu não aceito isso, e começou o exame nela, eu dobrei, abaixei minha cabeça, e pedi adeus, aí ela fez o primeiro exame, e a gente saiu para fora. Aí no que a gente voltou à médica, eu já estava surpresa, ela falou, olha, ela foi muito bem no exame, mãe, no exame dela constou que o pulmão dela está totalmente restaurado, não existe mais essa obstrução que havia, e não tem mais nada no pulmão dela. E a bombinha que ela usa, porque eu precisava desse exame para poder continuar usando. Vai ser tirado, ela não vai usar mais. Senhora, desde os dois anos de idade, há seis anos, sofrendo com isso, ouvindo, mãe, vai ter que aprender a conviver, pode até vir a óbito, se não cuidar, se não tratar. Aí a senhora disse que, uma semana, dois dias antes de começar o propósito, ela teve uma crise fortíssima. Aí a senhora entrou no propósito, na sequência, ela entrou firme, para valer como nunca antes. Vou fazer diferente, Jesus vai curar a minha filha. A senhora colocou no seu propósito, ela colocou no dela. A senhora chegou no hospital, e já ouviu, na entrada, ouviu as mesmas histórias. As mesmas histórias. Depois que fez o exame, estava curada. Curada. A remédica até deu parabéns para ela, ficou toda encantada, e falou, mãe, olha, ela me surpreendeu, porque ela era a única criança lá, tinha bastante idosos, fazendo o mesmo exame que ela. E ela já ali dentro, foi Jesus que me curou, e saiu gritando, glória a Deus, glória a Deus, dentro lá do hospital. Ela saiu gritando, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, e nessa noite, ela nem dormiu, de tão feliz que ela ficou. E para mim, assim, eu já recebi várias bênçãos, pastor, neste ministério. Na primeira campanha, que houve, essa, desses propósitos, que teve a primeira na igreja, eu não podia ser mãe, e Deus me deu elas. E eu sempre dizia, Senhor, o Senhor me deu elas, não foi para me sofrer. O Senhor me deu elas perfeitas, e eu não aceito essa enfermidade sobre a vida dela. Então, cada ano eu conquisto, sabe, é assim, de muito choro, mas no final, a vitória que Deus me dá, é muito grande. E essa foi, assim, uma das melhores que eu tive, depois do nascimento dela. Saber que minha filha está curada. Dona Fátima, a senhora dizia que ela, pegou o propósito dela, e falou, mãe, agora eu já posso riscar, esse problema, que esse já não existe mais. Isso, ela pegou e falou assim, mãe, a gente já saindo do médico, ela falou, mãe, eu já vou riscar lá no meu propósito, que esse aqui já não existe mais. E a senhora está dizendo que, desde o dia que chegou ao ministério, um ano melhor do que o outro, vivendo bênçãos, vivendo milagres, e encerrou 2012, muito feliz. Muito feliz, pastor. Aliás, eu cheguei sozinha na igreja, e hoje o tamanho da minha família dentro da igreja, que eu e minha casa servimos ao Senhor, graças a esse ministério. Senhor Reginaldo, o que esse ministério representa para o Senhor e para toda a família? Podemos dizer que é tudo, né? Que o jeito que eu cheguei também, fui liberto das bebidas, os jogos, chegava em casa madrugada, quase amanhecendo o dia, chegava do serviço quatro horas da tarde, nem passava na minha casa, passava direto. Aí aqui comecei a mudar a minha vida, graças a Deus. Casamento abençoado, marido mudado, liberto, não podia ter filhos, tem duas lindas filhas, e agora encerrando 2012, Ana Eduarda curada da asma, que ela tinha desde os dois anos de idade. Isso, pastor, porque isso me atormentava muito, sabe? Me deixava, como mãe, me deixava muito triste. E assim, foi o presente, assim, o maior presente da minha vida, essa cura dela, e muito feliz, fechando com chave de ouro. Estamos nesta fé dos meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Domingo, dia 17 de fevereiro, às 9 horas, início do quinto jojum do propósito de fé, meus projetos de conquistas para 2013, com encerramento às 18 horas. Vá para onde as águas são mais fundas, lancem as redes para a pesca, quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Entre em 2013, determinado a projetar os seus sonhos. Venha conquistar todas as promessas e viver seus sonhos, ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano, nova vida, novos projetos, grandes milagres. Meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Traga à existência aquilo que não existe, tudo é possível ao que crer. 2013, ano da pesca maravilhosa. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida. Que o Senhor está chamando para abençoar. O Senhor quer abençoar. O Senhor quer que essa pessoa entenda que o que falta, possivelmente, na vida dela, e ela não entendeu, é a Tua bênção. E ela vai ter a Sua bênção se ela passar a Te ouvir, a Te obedecer, a dar crédito à Sua palavra. E aí, então, tudo que ela fizer vai prosperar. Aqui tinha tudo para dar errado, mas como a bênção do Senhor estava sobre o Isaac, tudo deu mais que certo. e assim vai ser na vida dessa pessoa, se ela aprender a dar crédito à Sua voz a Te ouvir. Passa do Teu sangue sobre ela, a vida dela, a família, todos que nos pedem orações por cartas e e-mails de escrivida. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV, a água, azeite, os documentos, as peças de roupas, e eu determino vitórias agora, milagres. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores, que sejam imensamente abençoadas essas pessoas, porque elas têm investido na Tua obra, elas têm abençoado o Teu reino, então elas têm direito a viver as suas promessas, elas têm Te obedecido. Desperta mais semeadores porque quem planta, colhe. E pessoas, meu Pai, que têm sido abençoadas por esse programa, alimentadas por Ele. que possam decidir e se despertarem a partir desse momento a se tornarem dizimistas, ofertantes, semeadoras desse programa. Porque eu sei que o Senhor vai cumprir na vida dela as suas promessas. Porque esse passo de fé leva a vencer. Seja com todos, onde esse programa estiver chegando, que vitórias, milagres, definições importantes estejam chegando também. Eu quero determinar a cura, que essa pessoa receba saúde mental, emocional, física e espiritual. Que as portas sejam abertas, que ela receba paz no coração, alegria. Que nesse momento ela seja atingida com o milagre, aquilo que ela precisa, que ela receba para a glória do Teu nome. Obrigada, meu Deus. Amém? Amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Descrito Vida é 0, operadora 11. 3296 9449 Celso Garcia, 777 Nubrais, é onde eu fico. E onde vou estar amanhã às 19h30, realizando a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. O clamor dos meus projetos de conquistas para 2013. Domingo, nós vamos estar realizando o quinto jejum dos meus projetos de conquistas para 2013. Em todos os tempos. Vamos estar abrindo às nove e vamos dar início ao encerramento às 18h. Fica firme. Se aproxima de Deus cada vez mais. E você é que vai ganhar com isso. Deus te abençoe. Conte conosco. Se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Estamos nesta fé dos meus projetos de conquistas para 2013. Ano da pesca maravilhosa. Domingo, dia 17 de fevereiro, às nove horas, início do quinto jejum do propósito de fé. Meus projetos de conquistas para 2013, com o encerramento às 18h. vá para onde as águas são mais fundas. Lancem as redes para a pesca. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Entre em 2013, determinado a projetar os seus sonhos. Venha conquistar todas as promessas e viver seus sonhos. Ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano, nova vida, novos projetos, grandes milagres. Meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crer. 2013, ano da pesca maravilhosa. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Ministério Mudança de Vida leva a vida através da palavra de Deus a todos os lugares. Leite quente é distribuído nos becos redutos juntamente com a palavra de Deus que salva e conforta os corações. A fé sem obras é nula. Trabalho noturno de evangelismo assistência social e libertação. Mendigos, moradores de rua, casas noturnas e casas de meretrício são assistidos nas madrugadas. Muitas dessas almas, posteriormente à assistência, procuram o Ministério Mudança de Vida. Convertem-se a Jesus e tenham suas vidas mudadas. Mude a sua vida. Transforme-se pelo poder de Deus. Em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém esperando por você. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri